Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no romance de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês podem ver no título, vai começar a Copa do Mundo agora Mas vocês devem estar se perguntando por que né, eu já, já estou aqui na Copa do Mundo Mano, coisas muito ruins, muito ruins mesmo, a pior do que vocês podem pensar aconteceu tá Eu tava jogando na metade da temporada, o time tava melhorando Aí quando eu comecei a ficar feliz, vem a máquina, tava começando a roubar todas as minhas bolas na zaga e tal Em todos os times, a zaga de todos os times, tanto nada, os jogadores tem muita velocidade né Infelizmente, uma falha desse patch, hoje até verifiquei ela no edito Vários jogadores da zaga da Liga Espanhola, não só da Liga Espanhola, mas Não, na Liga Alemã até que tá de boa né Tanto que eu fiz até 8 gols na temporada passada Mas, essa da Liga Espanhola, os caras tão muito, muito bizarro a habilidade deles Inclusive a habilidade de velocidade e equilíbrio né cara, que estão muito mais altas A de resistência também, então os caras quando chegam na final da partida Tendem a tá muito mais rápido do que eu né Então, uma coisa que eu notei, a habilidade de resistência dos caras também tá muito alta né Então, eu acabo me ferrando, eu acabei me irritando, dei muito rage Todas as partidas que eu era titular, eu tava com a setinha pra baixo ou com a setinha azul Isso tava me irritando já demais Eu falei, mano, não vai dar pra coisar Eu fui gravar um vídeo cara, ele ficou muito curto Eu joguei 6 partidas e ficou 36 minutos só de vídeo né Sendo que eu gravando 5 partidas, ele fica quase uma hora aqui de vídeo E isso foi resultado de que? Que eu tava saindo todos os jogos né Todos os jogos eu tava saindo e a câmera fica rápida, então eu acelera mais o tempo Então o vídeo ficou mais curto E deu nisso cara, eu fiquei muito irritado Fomos eliminados da Champions, fomos eliminados da Copa do Rei Na Liga a gente tava desenvolvendo nada né Por conta da minha setinha azul também Não tava conseguindo ajudar o time Mas o melhor momento da temporada foi a gente ter virado o jogo contra o Celta lá A gente tava perdendo, na Copa do Rei a gente perdeu por 2x1 lá na casa deles E a gente conseguiu fazer 1x0 Eu fiquei muito feliz né A única coisa que foi de bom naquele vídeo Mas eu não postei não Melhor não postar porque, mano, não vai ter sentido nenhum E você não ia gostar né Muito menos eu Então vamos lá então Vamos começar com o que é a Copa do Mundo Nem ver como vai ser os grupos mano Vamos ver aqui agora Bora lá então Vamos ver aqui Vai ser Nossa, aí Aí, aí, aí Já começou mal Só faltar Falando disso agora há pouco né Tá, tá de boa Só o começo O ruim é se persistir Cara, não gosto como persiste Nosso grupo aqui é o Japão Como já vimos aqui Bélgica Itália Nossa, que grupo da morte é esse Tudo bem Tem a França, Turquia México e Austrália Aqui tem Germânia Que é a Alemanha né Sué Nossa, tá tudo misturado Costa Rica Suécia E Costa do Marfim Aqui tem Grécia A Irlanda do Norte Uruguai E Algéria Aqui tem Inglaterra România 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 Chile e Iraque Aqui tem Portugal Bósnia Argentina Nossa, Portugal Argentina Messi vs Cristiano Ronaldo Esse grupo F aqui E também tem Egito Aqui tem Holanda Rússia Nigéria E Réia Que que é Réia Coreia né Nossa, tá bizarro isso aqui Aqui no grupo H Temos República Tcheca Hungria Colômbia Nossa E Gana Bom, praticamente O grupo da morte É o nosso né Cara Ironia A Holanda tá aqui Mas de boa Bora lá então Começar A nossa Copa do Mundo Infelizmente com a setinha Roxa Essa desgraça Essa setinha Galera Criei um grupo no Whatsapp Mas Só vai poder entrar no grupo lá Quem está participando do grupo do Facebook Tá Então você tem que entrar no grupo que tá aí Na descrição O grupo do canal Tá aí o link Na descrição É o primeiro link Inclusive Você entra aí Vai lá no post fixado Tá falando sobre o grupo do Whatsapp Comenta lá o seu número Quem comentou o número do YouTube Não vou adicionar Tem que ser lá Porque Você pedindo lá Prova que você realmente quer entrar no grupo Prova que você realmente é um inscrito Que quer Se aproximar mais Da gente Então Só vai valer se você Entrar no grupo do Facebook E comentar lá o seu número Lá no post fixado do grupo Beleza E também lá A gente não fala só sobre futebol E sobre games E o canal A gente fala sobre assuntos Assuntos variados Qualquer assunto vale O importante é A gente interagir Mas você entra mesmo Se vocês Foram e ficar Não entra Tipo Tem muita gente que pediu Que eu fiquei triste E a gente pediu E saiu né cara Pediu pra fazer o grupo E saiu Tinha visto muito bizarro Então Entra lá mesmo Se você For entrar Se você realmente quer entrar Beleza Olá mestre Silvio Só dá pra esperar Um bom jogo aqui Eu não diria Que uma virada Hoje Seria impossível Hoje o futebol Como dizem os antigos É uma caixinha De surpresa Mas A diferença De qualidade Entre os dois times É muito grande Então meu amigo Mauro Como é que você Vê esse encontro Com os olhos É claro São duas equipes Que privilegiam o ataque As defesas Não são lá Aquelas coisas Ou seja Quem tiver o melhor ataque Vence o jogo Teremos um jogo De baixo de chuva Segundo a previsão Da meteorologia Mirazaki Camisa 14 Um jogador classe Gostado que eu nem desbloqueei ele Ele já tá ali Ocazaki Nagatomo Camisa 5 Ushida Camisa 2 Grande Ushida E se oito Tem cara De ocidental E claro Honda Beleza Vamos lá então Partiu esse jogo Contra o Japão Não tenho muitas boas Lembranças Contra o Japão Ai ai Pra quem assistiu Aquela série lá Do PES 2014 Lembra do que eu tô falando Embora a gente tenha Desclassificado Mano A gente chorou Pra ganhar A gente chorou Pra ganhar Do O Japão Naquela Copa do Mundo Cara Tô insano Não tô Nossa Não teve cartão Boa Neymar bate direto pro gol Uh Boa Neymar Boa Bela batida Boa Que passe Pro Gabriel Jesus Que assistência Meu Deus do céu Tá lá mano Minha primeira assistência Aqui na seleção Tá lá Que golaço Do Gabriel Jesus Mano Isso é louco Nossa Que espaço na trave Entrou Tá lá A gente ficou conseguindo O cara Na velocidade E tá lá mano Já começou muito bem Aqui no Signal De uma parte Caraca hein Olha só Que chutaço Do Gabriel Jesus Mano E tá lá Um A zero A zero Em cima Do Japão Boa Ah Muito forte Tinha terminado por baixo Tá bom Boa Ah Nem precisava ser pra mim Mas tá lá mano Boa mano Caraca Cetinha a rosto Tô fazendo isso Cara Nem tô acreditando Caraca E tá lá Nem precisava ter feito isso O cara foi humilde Tocou pra mim mano Olha só E tava Isso na cara do gol Tocou pra mim Tá lá mano Primeiro gol na seleção Mano Quem diria que sairia agora Hein Tá lá Um Não Dois Né Tinha minha assistência também Dois a zero Em cima do Japão Já já Mostra uma habilidade Pra vocês Como é que tá né Eu vou loir Um pouco No cabo Então isso tá ajudando Também Tá aí galera A habilidade tá assim ó A equilíbrio 92 Resistência 76 Glossidade máxima 79 Aceleração 82 Exposta 78 A agilidade subiu Pra 82 né Tem aquelas habilidades Branca aí Não preste pra melhorar Nem chute A força do chute Também viu Pra 87 É uma bela marca Cara Preciso melhorar A pressão de chute Também cara Tá aí A setinha rusha Pra ter feito um gol assim Também tá ótimo cara Vamos lá então Segundo tempo aqui Só vamos cara Tô gostando da atuação da seleção Espero que a gente continue assim Abra o Jesus Chutou Uh Achei que é seguro mané Uh Gabriel Jesus Boa Eu vou partir o Neymar Abateu pro gol Que defesaça do goleiro Bielo X do Neymar mano Em vez de segurar Socorro pra escaneio Olha eu Uh Passou direto Gabriel Jesus Não foi ele Foi quem? Foi ele mesmo Gabriel Jesus Mano Caraca Essa seleção vai longe Em cara Passa do Paulinho Eu acho E tá lá Gabriel Jesus Mais um 3 A 0 Começando muito bem A Copa do Mundo Bem cara Ah que desviou no cara Véi Resistência do Marcelo Cara né Boa 3 A 0 Em cima do Japão Beleza Agora é só aí Por conta da setinha roxa né Ao 73 Nós fizemos uma ótima partida Que é a melhor Não poderia ser Nessas condições né Beleza Ela terminou a partida 3 a 0 Uma começamos muito bem Essa Copa do Mundo Cara Tomara que a gente consiga um título Tomara Aí Gabriel Jesus Foi a melhor jogada da partida 2 gols E aqui 1 assistência 1 gol Minha primeira assistência É o primeiro gol Pela seleção Os dois aconteceram No mesmo jogo né Tá aí Melhor partida da seleção brasileira Eu fiz Beleza Agora é a Itália Já melhorou um pouquinho Já tá setinha azul Só não pode persistir Como eu já disse Porque aí já é Chato E depois tem a Bélgica Beleza Agora o buraco vai ser um pouquinho mais embaixo Bora lá mano Quem vai ser que vai jogar aí Mesmo trio de ataque Boa Felipe Coutinho entrou agora Perfeito mano Enfield Grande casa do Liverpool Legal hein Bem top mesmo Estádio ficou Até a entrada ficou no mesmo lugar Muito show mesmo hein Gostei Gostei E a tensão E a tensão E a adrenalina Estão no ar Muita torcida De ambos os times Para um grande jogo Que vai concentrar Uma expectativa enorme Gostei 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 Bora lá então, o jogo contra a Itália no Copo do Mundo. Eu achei que até poderia estar bugado, né? Tipo, deles não terem hino, porque pode terem feito essa seleção em cima de uma outra, né? Que não tem hino, mas... Realmente, estou até gritando o nome da Itália ali, então... Oi, a sua boa, Júlia. Que susto, né? Caraca, não faz isso não, velho. Vamos lá, mano. O Giuseppe Rossi, mano, que susto, hein? Mais um susto da Itália, velho. Boa, Gabriel Jesus! Pega o rebote! Ah, cara, nem eu nem eu mal consegui chegar a tempo. Melhor momento do jogo até agora. No finalzinho do primeiro tempo. Caraca, ninguém conseguiu chegar, velho. Caramba, chutaça do Gabriel Jesus. Jogadaça também. Boa. Gabriel Jesus! Essa jogadinha nunca funcionará, né, cara? Caraca, é demais, né? Eu preciso da marcação desse cara, fecha tudo, pô. Isso aqui é lado. É demais. Ah, saí, mano. Pô, não deve ter tirado. Vamos ver o que o Brasil pode fazer aí. Pô, ninguém cabeceou, cara. Sério, isso? Agora tem sido uma goleada das defesas. Precisava mudar alguma coisa no ataque na criação... Um jogo muito trancado, cara. A vaga deles também é muito forte. Pra vocês verem, a habilidade está boa, hein, cara. Como é que tem com o setinho azul? A habilidade está boa, mano. Eu não consegui passar dos caras, Diego Farias. Só o Diego. A habilidade não foi ruim, mas podia ser um pouquinho... Ah, mano. Sempre aqui o meu técnico muda a formação. Eu tava três atacantes e ele mudou a formação. Sempre que muda essa formação, a gente não consegue fazer nada. Tem que ser três atacantes. Mas tá aí, 0x0. O bagulho é ganhar o jogo agora contra a Bélgica. Vai ser uma partida muito difícil, cara. E se eu não melhorar, a minha setinha vai ficar muito mais chata ainda. Uma coisa... Um ponto importante é melhorar a minha setinha, cara. Só isso. Só quero que melhore a minha setinha, porque é isso que me tira do sério. Só isso. Boa! Setinha verde, porém... Formação horrível. Mas... Vamos ver, cara. O que a gente pode fazer aí. Última rodada agora. E agora ganhar ou ganhar, né, cara? Não tem jeito. Partiu o jogo contra a Bélgica. Espero ser um bom... Um ótimo jogo... Pra gente. Vamos lá. Opa! Ele mudou de novo a formação. Tá vendo? É muito bizarro isso, cara. Olha lá. Já caiu pra... 4-5-1, né? Deixa eu ver. É... 4-4-4-1-1. Beleza, então. Vamos lá. Jogando com meio ofensivo já é melhor que eu já posso recuar um pouco mais. Mas vamos trabalhar esse jogo demais, hein? Partiu. Enfrentar De Bruyne, Lukaku e companhia. Santiago Bernabéu. Salvamos. Santiago Bernabéu. Música Salve. Salve! Salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. É o Souto Silvio Luiz e o Mauro Betting para os comentários. Oi Silvio, bola pra frente, vamos para um grande jogo. Também a Bélgica infelizmente não tem. Hino. É uma pena, né cara? Grandes seleções aí não tem. Hino, grandes seleções europeias. E a tensão... Eu ia focar mais nas grandes seleções, né? Porque tem seleção aí que nem grande é e vai ter hino, vocês vão ver. Hum, o céu está cinza, carrancudo e carrancudo. Vamos lá cara, ficar se ficar mano, pelo amor de Deus. Hino, grande, haverá muita chuva por aqui hoje. Bem, vamos lá. Isso aí, partiu então... De Bruyne já tá, como? Galudão pra meter gol em nós. Assistência, né? Doou não? Tá, vamo lá. Derrubei aqui já. Lichezinho. Será? Será? Nossa. Eu dei esse chute, cara. Eu dei, mano. De cabeça! Muito mal. A habilidade de impulsão tá boa. Agora só fora eu melhorar a habilidade de... Cabecei, né? Eu já ganhei do company, velho. Tá bom. Olha o Lukaku. Deixa não. Ajuda o César. Boa. Tira, tira. Isso, impedido. Caraca, que pressão, mano. Fé, agora. Hum, arrasar. Caraca, deu sorte. Arrasar deu mole, né? Que isso? De bike mesmo? Tá louco. Eu acho que a Bélgica tá lá, tá querendo se classificar também, né? Então, vai ser um jogo bem mais duro, cara. Como eu já disse antes. Eu nem dei uma olhada na fase grupo. Provavelmente eles tão sedentro pra... Pela vaga também. Ah, mentira. Tô sozinho, cara. Mentira, vai. Pô. Pô, cara. Tá tudo sozinho, mano. Por que fazem isso? Por que máquina faz isso, cara? Caraca, eu nem adiantei, mas tudo bem, vai. Não, não. Só o Devahel tá muito rápido. Como eu já disse, expliquei aqui no início do vídeo. A habilidade dos caras tão muito bizarra, né, cara? Nem de longe que eu perderia essa bola pra ele. Boa, que passe, hein? Sai. Ah, mano. Caraca. Porra. O cara só veio me marcar quando eu adiantei a bola e já tinha pensado a chutar. E se ele já marcasse antes, eu tocaria pro Gabriel Jesus. Ao invés de sentar o gol. Boa, mano. Isso aí. Não tem que passar nada não, hein? Boa, passei. Ah, cara, o goleiro tá aqui na frente, mano. Caraca, hein? O que é isso? Eu não sei. Alguém, cara. Pô, tinha alguém que ele ali atrás sumiu, velho. Eu dei passe ali pro ar. Deu mole, cara. Deu mole, né? A culpa nem foi em mim. Vai, Gabriel Jesus. Caraca, tá bom. Meu nome está sendo insistente. Olha só. Boa. Pelo menos o Gabriel Jesus conseguiu. Pô, por que eu saio? Eu não precisava dessa, cara. Caraca, mano. Desnecessário. Tá, vamos torcer pelo menos pra gente não perder essa partida, cara. O empate tá ótimo. O empate do Toco. Olha na placa. O empate do Acréscimo. Vamos às 45. Aí, acabou. Boa. Classificado, mano. Ambos. As seleções. Quer dizer que a Itália ficou atrás de novo, né? É assim no futebol. Chegaram o regulamento em base do braço. E agora... Boa, mano. É, o melhor jogador fui eu. Pra que o cara me tirou? À toa. Burrice. Está aí. Empate, mano. Mais. Classificados. Galera, antes de terminar aqui, gostaria de mandar o salve pra vocês, né? Que eu esqueci de mandar no vídeo... Antes do vídeo começar. Está aí. Salve pro João Vlogs. Miller Soares. Antônia Ujone. Filho do Foi Sem Querer Gamer. Valdemir BR. Daniel Dugrau. Yarlene Oficial. Super Goku. Complex GPS. Pedro Oliveira. Luiz Felipe. Pio MBR. Jair de São Vieira. Léo Silva. E Iago Vitor. Lembrando que esses salves são do episódio 8, beleza? Então, pra vocês não falarem. Ah, por que não mandou salve pra mim? Se eu pedi no vídeo passado. Calma, esse aqui é do episódio 9, porque eu não tinha mandado ainda. E no próximo vai ser do episódio 10. E do próximo do 11, entendeu? É assim consecutivamente. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. Mas antes vamos ver quem a gente vai pegar, né? Na próxima fase, oitava de final da Copa do Mundo. França, meu Deus. Que jogão vai ser, hein? Que jogão vai ser, meu Deus do céu. Mano, Brasil vs França. Alemanha vs... Argélia? Ou Algéria? Se quer que é a Algéria, se é a Algéria mesmo, né? Chile vs Bosnia. Holanda vs Gana. Turquia vs Bélgica. Uruguai vs Suécia. Argentina vs Inglaterra. Que jogão, hein? E Colômbia vs Coreia do Sul. É. Grandes jogos vamos ter aqui, hein? Amém, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Talvez até amanhã, né? Não sei se vai ter uma história até amanhã. Mas... Se quiser pra gravar hoje... Vai ter mais amanhã no domingo, tá? É isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Fui. Até amanhã.